Oi galera, tudo bem? Meu nome é Alona Saf, eu sou atriz e hoje eu estou aqui para falar de um curso de interpretação que eu fiz na oficina de atores em São Paulo, em Pinheiros. Foi um curso muito bom para mim porque eu cresci profissionalmente, eu evoluí com a dinâmica das aulas e isso ajudou muito na minha profissão. Então eu vim aqui justamente para agradecer a professora Mara Faustino e toda a equipe da oficina de atores que me ajudou muito. Obrigada gente, até a próxima, tchau!